Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, a polícia militar salvou um homem que tentava pular de uma ponte na BR-367. Ele estava sentado na cabeceira da estrutura e dizia que iria se jogar. O sargento Lemos, corajosamente, se aproximou do homem e o agarrou, afastando o perigo. Imediatamente ele foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, onde foi medicado e ficou sob os cuidados médicos.